Imprensa e torcedores do esporte à espera do atacante Marcelinho Paraíba no aeroporto. Ele não tinha nem chegado ainda e os rubro-negros já chamavam pelo nome do atleta. E quando ele apareceu, foi uma festa. O jogador ficou surpreso com a recepção. A surpresa, eu já passei por esses momentos algumas vezes na minha carreira e alguns clubes que eu cheguei, a recepção sempre foi boa, mas não esperava ir no esporte desse jeito. Foi um sufoco na saída. Os leoninos acompanharam Marcelinho Paraíba até onde podiam. Depois de receber o calor da torcida rubro-negra no aeroporto, o atacante chegou à Ilha do Retiro, onde foi apresentado oficialmente como novo reforço do leão. Dar a alma para que o esporte possa ser uma equipe vencedora. Então, com a minha experiência, com a minha vontade, é isso que a torcida pode esperar. Muita determinação, muita raça. O atleta chega como a principal esperança para o esporte, de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. O grupo tem tudo para dar a volta por cima e chegar ali no G4 e classificar a equipe para a primeira divisão do próximo ano. Mas o caminho é longo e Marcelinho já sabe muito bem o tamanho do desafio que tem pela frente. Eu sei do desafio, é muito grande, o time não está muito bem. Mas com todo o talento que ele traz na bagagem, o atacante tem tudo para ajudar o esporte a sair dessa má fase. E aí E aí